Essa é a primeira vez na história desse canal que eu começo o vídeo com meu quarto hiper, mega, power, bagunçado. Gente, tá muito bagunçado, real. Tá tudo fora de ordem. Meu guarda-roupa, minha penteadeira, minha cama, minhas paredes, tudo. E dessa vez eu resolvi fazer uma mega faxina no meu quarto. Mas graças a Deus, pai, eu não estou sozinha. Eu estou com o meu esquadrão da limpeza, vem cá. Esse é meu esquadrão da limpeza, minha prima Gabriela e Vitória e minha prima Henry. Hoje elas vão me ajudar pra gente arrumar esse quarto e deixar em ordem. Oh, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de cumprinhos na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o like. E agora a gente já vai começar tirando tudo desse guarda-roupa, minha gente, porque tem coisa, viu? Tem coisa aqui. Eu vou tirar tudo aqui. Coloca aí em cima da cama pra depois ir guardando. E acaba até de achar o bicho morto aqui, gente. É pra tanto. É pra tanto. Nessa parte aqui, eu coloco mais minhas camisas, sabe? Só que tá tudo misturado. Na correria do dia a dia, eu acabo misturando tudo, jogando tudo uma coisa em cima da outra. É por isso que eu chamei as meninas pra me ajudar, porque tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Essa parte aqui é a parte do jeans, ó. Só que tem até pijama aqui dentro. Agora é a hora dos meses. Muito bom chamar um ajudante. Só fica aqui sem dadinha, né? E é disso que a gente gosta. Aqui é a minha caixa da Sheik. Eu fiquei com pena de jogar fora, porque cabe muita coisa aqui, ó. Tipo, se eu precisar guardar alguma coisa que tem facilidade de perder, nessa caixa aqui eu tenho certeza que não vai perder, porque até pra abrir ela é difícil. Ó, eu achei linda ela. Não vou jogar fora. É isso aí. É uma calça que eu escolhi pra usar no carnaval, só que acaba que eu nunca usei ela. Porque ela ficou apertada aqui um pouco na minha cintura, aí ultimamente eu só tô gostando de usar a coisa folgada. Olha o multidão de roupa. Boa sorte pra gente, né, Emily? Ó o que eu achei aqui, ó. Um ferro de passar, pra passar essa tua cara lisa. Tô achando um monte de coisa aqui. Isso aqui é pra colocar um MacBook em cima. É tipo ele ficar altinho. Você puxa assim, abre ele. Pera aí, deixa eu tentar abrir. Puxa pra um lado. Assim, ó. Tá vendo? Comprei. Usei? Não, nenhuma vez. Mas tá guardado. Só as cachorras. KKKK passou vergonha. Tem que ir pra não chorar, porque é muita coisa, gente. Muita coisa pra organizar. Não sei por onde eu começo. Eu usei esse vestido no Natal. Usei ele com um sapato prata. E teve um monte de curtida. Eu guardo esses vestido junto do blazer. Acabei de achar essa saia aqui. Que faz tempo, gente. Faz muito tempo. Que eu falei que ia diminuir ela. Que ela ficou bem larga. Olha a largura dela. Vai fazer um ano e ela não manda diminuir ainda. Eu tenho muita roupa minha que é pra eu mandar diminuir e eu esqueço. Aí quando eu for arrumo, eu sempre acho um monte de coisa. Até uma corrente de uma bolsa minha, Emily já achou aqui. E tá colocando de cordão. Porque ela é assim, palhaça. Olha o que essa nojenta faz comigo. Perdendo totalmente o foco. Eu quero ver que horas a gente vai terminar. Meu sapato bem discreto. Aqui eu guardo meus cintos e os bonés que a Emily já tirou aqui. Vai, Emily, trabalha mesmo. É porque ela se estresse e diga que não vai fazer mais nada. E eu tenho que arrumar tudo sozinha. Esse meu boné tem que ser limpo com urgência. Esse aqui eu nunca usei. Do Brasil, nunca usei. Tá até com etiqueta. Eu tenho dois. Tu tá perguntando o quê, Vi? Como pagamento, ela vai pagar a nossa janta. Tá vendo só? Vocês acham que essas meninas fazem alguma coisa sem interesse? Já estão me cobrando o lanche. Eu já tava alesa. Mas nada mais do que justo, né, minha gente? Porque elas estão me ajudando aqui. Vou pagar um lanche. Aí cadê o E? Eeeeee! Eeeeee! Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas tinha uma época no Instagram que eu gravava a Challenge, que é aqueles vídeos de transições de maquiagem. Aí eu usava esse óculos aqui, ó. Eu acabei de achar ele, gente. Isso faz anos. E eu não tinha mexido nessa gaveta da outra vez que eu arrumei meu guarda-roupa. E agora eu tô achando muita coisa. Aqui, a gente já conseguiu arrumar. Ajeitei aqui. Diminui bastante coisa. O paninho que eu esqueci. As gavetas, eu coloquei. Ó a diferença, gente. E tava horrível essa gaveta. E eu terei bastante coisa que eu não uso. Essa segunda gaveta é a gaveta da bagunça, que eu já tirei a bagunça dela. E aqui embaixo meus sapatos. Isso é uma mais plataforma. Meu sapato que eu uso no dia a dia. Sapato não, né? Como é o nome disso? Pantufa? Pantufa. A minha pantufa preferida. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha pantufazinha. É tão confortável essa pantufa. Eu adoro. Agora a gente tá na parte das calças e jeans. Como eu tenho pouco espaço, aí eu gosto de guardar ela assim, ó. Enrolando, porque aí eu economizo espaço. Estamos separando as roupas aqui em cima da cama mesmo, por categoria. Porque na hora da gente guardar vai ficar mais fácil do que a gente ir procurando assim no meio da muvuca as roupas pra poder ir guardando. Aí a gente resolveu dobrar tudo de uma vez e deixar separado aqui na cama e definido os lugares que a gente vai guardar. Já guardei bastante roupa. Algumas estão aqui atrás. Deixa eu dizer. Aqui ela é marga, mas ela não é transparente. Aí aqui eu coloquei minhas calças e meus shorts de alfaiataria. Aqui tá as minhas blusas assim, tipo, que são de gola alta, que são camisas de botões e essas coisas. Deixei tudo separado aqui. Aí aqui tá meus pijamas, roupas de treino. Ainda tem bastante roupa aqui, ó. Pra dobrar qualquer roupa. Ali tá as bolsas. Enfim, vou organizar tudo isso. Vi tá aqui guardando as bolsas ali em cima. Eu sempre guardo assim, ó, no saquinho, que é pra ela durar bastante. E a Emily tá guardando aqui essa parte que é calça, saia e o que mais, Emily mesmo, que eu guardei? Que eu esqueci. Blusa de manga longa. Blusa de manga longa. E aqui as calças de alfaiataria, ó. Sempre guardo assim, por cores, pra eu saber reconhecer, sabe? Qual é a peça, enfim. Que tamanho que tu achou aí? Tá linda, tá maravilhoso! Tá maravilhoso? Essa foto é quem? Tu e papai! Eu vou dar uma roxa em você. Tô separando aqui os crópedes que eu coloco aqui, ó. Os que eu uso, por exemplo, assim, em casa ou pra coisas normais. Aí aqui eu separei as minhas regatas, que são caneladas. Eu acho que é assim que se diz esse material aqui, ó. Que é com esse detalhe, enfim. Eu acho que é canelado que se diz. Aí eu coloco sempre aqui crópede e camisa básica, tipo regata, essas coisas. Emelie desmontou aqui esse negócio. O organizador tá aqui com a raiva do nada, porque ela não consegue montar de novo. Esse organizador, ele é fácil de montar. Podem até você raciocinar como é que monta ele. É bem complicadozinho, sabe? Porque acaba que uma parte fica maior do que a outra. Uma pausa pra se alimentar, né? Que tava todo mundo triste. Agora tá todo mundo feliz, tá vendo só? Agora eu tô aqui arrumando a minha gaveta de calcinha, que eu não vou mostrar pra vocês, né? Imagina, eu vou mostrar até minhas calcinhas pra vocês. É intimidade demais. Aí ela também tem aqueles divisórios, que é igual a minha gaveta de biquínis, de roupa de praia, essas coisas. É do mesmo jeito. Aqui, por exemplo, que não dá pra vocês verem muito. Aí tem esses divisórios, eu acho muito legal, porque dá mais espaço e fica organizado. E é fácil de ver onde tá as calcinhas. Enquanto eu tô aqui arrumando a gaveta, as meninas já tão aqui na minha penteadeira, né, Vi? Quem viu tá na primeira gaveta. Essa gaveta eu guardo o que mesmo? Paleta. Paleta de sombra. E nessa que Vi tá organizando, eu guardo meus produtos de cabelo. Eu sigo no guarda-roupa ainda terminando. E as meninas tão aqui a todo gás, muito bem-humorada e feliz. Dá um sorriso pra câmera. É mulher, o povo vai pensar que é sério, pelo amor de Deus. É sério mesmo, tá bem cansado. Tá todo mundo cansado já. A nossa, a gente queria ter a energia dele, mas eu não entendo como tem tanta energia. E Vi tá aqui na primeira gaveta. Isso vai me sair tão caro. Meu Deus do céu, a carinha delas. Isso vai me sair tão caro. Era pra ser um negócio bem simplesinho, né? E eu sigo aqui, ó, terminando minha gaveta. Ainda tem essa parte aqui dos sapatos. Terminei o guarda-roupa. Graças a Deus, Pai. Aleluia! Gente, eu pensei que não ia terminar mais. Três pessoas pra arrumar esse guarda-roupa. E a gente ainda não tinha terminado. Se eu terminar agora, eu acho que... A gente não parou com o tempo? Umas três, quatro horas, não foi? Uhum. Em torno disso. Umas três, quatro horas pra arrumar esse guarda-roupa. Aí agora a gente tá indo pra onde? Pra penteadeira que as meninas já estão arrumando lá. E eu vou terminar algumas coisas, né? Vou começar pela parte do meio, que a gente já tirou isso aqui. Pra eu poder lavar, esfregar mesmo pra sair. Olha a situação da minha penteadeira. Essa gaveta aqui do meio é a que mais entulha sujeira. Porque é a gaveta que eu mais coloco maquiagem. Só que abriu um brilho meu e ficou desse jeito. E pra tirar brilho, minha gente, é uma luta, viu? Já limpei essa gavetona aqui e agora eu vou organizar. Não tá tão bonita como antes, porque eu tirei aquela parte de brilho. Aí aqui eu vou colocar os batons, nessa parte aqui. Aqui eu sempre coloco blush, pô, essas coisas. E aqui eu vou colocar os batons. A maioria dos meus batons são da Shein. Eu tenho essa coleção aqui também, ó. Que foi daquele recebido da Shein, que eu mostrei pra vocês. E ele tem um imã, eu acho super legal. Que ele gruda um no outro. E fica assim, grudadinho. Já organizei a penteadeira graças às meninas, né? Porque senão não tinha terminado hoje não, minha gente. Terminei aqui, aí eu tô só tirando a poeira aqui de cima. Pra poder forrar minha cama, ainda falta... Espanar o teto, né? Tirar um pouco na poeira do teto. Forrar minha cama, levantar, varrer, passar pano. Ainda falta um pouquinho de coisa. Mas o mais demorado já foi. Vamos tirar o quê agora? A teia das amiguinhas que fica aqui em cima. Nem tem muito, por incrível que pareça, sabe? Mas sempre que eu faço essa faxina, eu gosto de passar assim a vassoura. Porque já sai algumas teias. Pra não ficar acumulando. Cama levantada. Quando eu tô tirando as poeiras daqui... Ai, meu Deus, eu quase quero ganhar a vassoura. Tirando as poeiras aqui, que fica no pé da cama. Até que não tava tão sujo embaixo da cama. Não, eu esperava coisa pior. Dá uma varrilhinha aqui pra poder passar pano. Tô arrumando aqui a cama. Eu vou deixar tudo rosa, gente. Vou deixar tudo rosa mesmo. O meu lençol cinza de elástico, que era pra tá aqui, tá sujo. Na realidade eu tenho dois, mas os dois estão todos. Aí pra cobrir esse amarelo aqui, eu vou deixar todo rosa mesmo. Peguei meus travesseiros. Pra dar uma quebrada no rosa, eu resolvi colocar os travesseiros todos cinza. Vou colocar esse aqui atrás. Esse conjunto aqui, que é a fronha e esse edredom, eu comprei na Shopee há muito tempo. Eu nem sei se ainda tem lá, mas provavelmente deve ter um parecido. E foi bem curto. Aqui eu não tava achando da cor que eu queria não. Lá eu consegui achar e adorei. Tanto que eu uso muito, é o meu preferido. Tô até precisando comprar mais. Últimos ajustes é o que? É o cheirinho, minha gente. Eu gosto demais do cheirinho. Aí eu uso esse body spray, acho que eu não uso muito ele, sabe? Aí eu gosto de colocar assim no lençol. Não sei se vocês são assim, mas eu gosto demais de coisas cheirosas. Vou colocar até no meu guarda-roupa. Pra ficar bem cheirosinho. Tem felicidade maior do que ver minhas coisas arrumadas assim, não. Vocês não tem noção a paz que me dá. E vamos de resultado, finalmente, gente. Olha a minha penteadeira. Nem parece que é minha, né? Mas é minha. Essa penteadeira aqui, ela foi do lixo para o luxo. Aqui em cima eu deixei meus perfumes, meus pincéis, aqui o elefantezinho e meu espelho. Pra não ficar muita coisa, que dava muita coisa aqui em cima. Aí aqui na primeira gaveta, eu deixei meus pincéis também. Que esses aqui eu uso mais como decoração de cima. Que são os coloridos. Já esses aqui, eu uso mais pra maquiar mesmo, ó. Aqui é os de pele e aqui são os de olho. E aqui minhas sombras também, minhas paletas de sombras, lenço imedecido, minhas coisinhas. Tão organizadinho. Aqui quebrou, minha gente, ignorem. Aí nessa segunda gaveta, é mais ou menos uma gaveta da bagunça. Aqui eu coloco coisas de cabelo. Aqui minhas coisas de customização. Meus tripés, essas coisas assim pra gravar. Na terceira, eu já coloco minhas coisas de cabelo. Tipo assim, secador, babyliss. E não tem como organizar aqui, porque o formato deles é diferente. A última gaveta é a gaveta de graze, que é minha empiada. Eu deixo aqui as coisinhas dela de cabelo, enfim. E a do meio é a de maquiagem. Eu vou comprar outro papelzinho pra colocar aqui na parte de baixo, porque o que tava, tava soltando muito o brilho e tava sujando muito. Eu deixei aqui batom, aqui sombra, aqui cílios postiços, coisas pra óleo, aqui as minhas esponjas e aqui as bases. Que eu tô precisando até comprar umas mentezinhas. Se eu comprar, eu vou mostrar pra vocês, porque eu sempre compro na internet. E aqui, são os meus produtinhos de pele, de skincare, olha só. Aí eu deixo tudo aqui, sabe? Assim, produto de pele, tudo que é relacionado a cuidados, eu deixo nessa parte aqui. De cima, até o negócio de vendar aqui os olhos, né? Pra eu ficar bem fina. Aqui, já é meus acessórios. Gente, se vocês vissem como estava essa gaveta, nem parece a mesma. Isso aqui tava uma zona, uma zona mesmo. Aí aqui, ó. Eu guardo aqui dentro meus acessórios no saquinho, isso que eu mostrei pra vocês, que eu comprei na Shein. Ó, eu guardo tudo assim no saquinho, por isso que meus acessórios duram demais. Aí fica bem organizadinho aqui, ó. Aqui é relógio, acessórios, tudo dentro do saquinho e guardado na caixinha. E por último, a minha gaveta de produtos de cabelo, que eu já tô bagunçando aqui, né? Mas deixa eu ajeitar. Meus produtinhos de cabelo. Gente, olha que coisa linda. Em cima da minha penteadeira fica a TV. Além de cima, o ar-condicionado. E virando pra parte de cá, tem a minha cama, que olha como ficou organizada. Tô muito feliz que meu guarda arrumado não tem paro maior que esse. Graças a Deus, né? Aí eu coloquei esses travesseiros aqui. Eu gosto sempre de fazer esses combinadinhos, os travesseiros. E finalmente, o quê? O guarda roupa. No guarda roupa, a divisão ficou assim. Aqui na parte de cima, eu coloquei algumas toalhas, lençóis e fronhas. E tem muitas que estão sujas, por isso que não tá aqui. E aqui fica meus perfumes. Esse aqui é meu preferido. Já tô entregando pra vocês. Meu preferido. Eu fico até economizando ele. Meus perfumes, algumas coisas assim que eu uso no dia a dia. E já nessa parte aqui, ficam as minhas blusas, crópedes. Eu deixei tudo organizado por categoria. Aqui, por exemplo, são bórdes. E eu tirei muita coisa que eu não usava, porque ficava só entulhando aqui. Aí eu tirei alguns pra doação e outros pra fazer bazar. Aí aqui, fica as minhas roupas jeans, tipo calça. E aqui saia, que eu tô usando muitas saia jeans. Nessa parte de baixo, ficam minhas roupas de academia, tipo crópedes. Aqui, que eu uso muito crópedes. Chotezinho de moletom pra ficar em casa. Aqui são os meus vestidinhos, que eu uso mais assim no dia a dia. Os vestidinhos mais básicos. Nessa parte aqui de baixo, eu fico roupa de treino e roupa pra dormir, pijama, essas coisas. E aqui embaixo, são os meus sapatos de salto. Na porta do meio, ficam as minhas bolsas. Aqui na parte de cima, que como eu falei pra vocês, eu guardo no saquinho. Que é pra durar bastante. E funciona demais. Minhas bolsas duram muito por conta disso. Já aqui, eu coloquei minhas calças de alfaiataria. Aqui são saias e shorts de alfaiataria. Aqui são minhas blusas mais sociais, assim, de manga longa. E aqui são minhas blusas de frio. Eu tentei dividir por cores, assim, porque fica mais fácil de eu achar. Deixei algumas roupas aqui de verão, que é tipo roupa de crochê. Umas roupas, assim, mais com cara de verão colorido. Que eu não uso muito, só uso realmente no verão. Aqui são os meus crópedes, que são estruturados. Aí não pode dobrar. Aí eu deixei eles aqui pra não alassar. Minha gaveta de calcinha, que vocês não precisam ver muito, sabe? Assim, porque é algo pessoal meu, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E aqui são os meus biquinis, saída de praia. Essas coisas, assim, sabe? Eu deixo tudo aqui separadinho. Aqui embaixo fica meus tênis. Aqui minha croque, que todo mundo fala. Levanta muito a discórdia dessa croque. Algumas pessoas gostam, outras dizem que é ridícula. Mas eu gosto muito de usar porque é confortável. E por último, essa parte aqui, que, gente, eu tirei muito vestido. Por que que eu tirei? Porque eu não tava usando. De que adianta tá aqui se eu não tô usando? Como eu falei pra vocês, aqui em cima eu sempre coloco o meu edernão, que eu gosto de dormir. Que é uma mantazinha bem confortável. Aqui eu coloquei algumas coisas de documentos. Aqui meus vestidos de sair, mais brilhosos. E vestido novo aqui, que eu ainda não usei, mas eu vou usar. E com certeza vocês vão postar só no Instagram, que é esse aqui. Eu achei ele muito lindo. Aqui são meus blazers, só tem uma jaqueta e um casaco aqui. O restante é tudo blazer. Nessa gaveta, eu deixei meus óculos. Vixe Maria, já fiz uma baguncinha aqui, ignora. Meus óculos ali, alguns documentos, que já tá meio bagunçado, né? Mas é isso, é a vida mesmo. Aqui meus bonés, que eu gosto de usar pra ir treinar. Os outros eu tirei pra lavar. E aqui é, digamos, que uma gaveta da bagunça, que eu não vou mostrar muito pra vocês, não. E aqui embaixo, meus sapatos mais confortáveis. E essa foi a faxina pelo meu quarto, com o meu esquadrão da limpeza. Tá todo mundo muito cansado, só eu que tenho um fone quito, sabe? Aí eu fico assim, eufórica. Mas fazem horas que a gente tá aqui arrumando. E graças a elas, que eu consegui arrumar, né, minha gente? E a carinha delas, isso vai me custar tão caro. E muito, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau, tchau.